Galera, hoje eu trago pra vocês o guia completinho do que você deve fazer para fazer a nota S100% do Grounded nessa nova versão, o Update 1.4, a versão definitiva Fully Oakied de Grounded. Bom, a primeira coisa que você vai precisar fazer no jogo é você ir na lojinha do Buggle no seu save estabelecido. Você vai ter que precisar ter passado por todos os conteúdos do jogo até aqui e vale lembrar que aqui no canal tem um guia completo, definitivo, 2024, atualizado para vocês. Eu vou deixar essa playlist no card e o primeiro episódio desse guia passando para vocês também. Você vai precisar ter feito todos os passos da história, encontrar todos os chefões, fazer todos os critérios que a gente já tinha de ter todas as cartinhas, todas as mutações, tudo completinho no seu jogo, todos os molares, todos os scabs e por aí vai, e ter comprado toda a lojinha do Buggle também. Mas nós temos novas compras para serem feitas assim que você acessar aí o seu save estabelecido que já passou por todos os conteúdos antigos, você vai ter essas coisas novas também. A primeira delas é uma comprinha exclusiva do mês que está tendo no mês de abril, que é para você ganhar uns conjuntos de decorações novos. Se você estiver vendo esse vídeo depois de abril, você não vai ter que comprar isso aqui, isso não vai estar disponível mais e não é necessário para o 100%, mas durante o mês de abril é necessário você comprar essa melhoria da lojinha para conseguir fazer o 100%. E vale lembrar que estão sendo espalhados pelo mapa também de forma aleatória vários easter eggs de ovos, tipo ovos de Páscoa, uns chocolates também que você consegue encontrar por aí, que também só vão acontecer durante esse mês de abril, certo? Essa melhoria custa R$4.000 de Raw Science e você também vai ter uma melhoria de R$4.000 de Raw Science que são os tapetes de criatura, tem o tapete de ácaro, o tapete de abelha e o tapete de gorgulho que você vai conseguir com um dos chips esquecidos, um dos chips auxiliar do Burgle para aparecer essa nova melhoria. Outra coisa também é que você vai precisar comprar as receitas das formigas rainhas que foram introduzidas no jogo. Então você vai precisar ter entregue o super chip do Laboratório da Fumaça que naturalmente você já vai ter feito isso até aqui para conseguir a oferenda de amizade da formiga rainha vermelha. O chip da caixa de areia é o que vai liberar a oferenda da formiga rainha negra e o chip do posto avançado do toco é o que vai liberar a oferenda da formiga rainha de fogo. E aí, depois que você comprar todas essas coisinhas, o próximo passo é justamente você ir para as formigas rainhas. Mas antes você precisa pegar uma nova missão que tem na lojinha do Burgle, na lista de missões, as quests do Burgle, que é a missão de número 81, onde você precisa fazer ali os acordos com as formigas rainhas. Qualquer escolha que você fizer com as três vai completar essa missão aqui, de preferência a escolha da amizade. Vale lembrar que tem um total de 99 quests do Burgle e aqui no canal eu já trouxe um conteúdo resumindo elas e como fazer as mais difíceis e mais para frente também eu vou trazer outros conteúdos dessas quests que eu sei que tem algumas dificuldades também, principalmente na missão de acertar um ponto fraco da criatura, tem algumas missões bem complicadinhas, né? Mas basicamente você tem que completar as 99 missões do Burgle, inclusive tem até uma nova conquista que envolve isso, você completar todas elas. E agora sim, tendo feito esses lanches, essas receitas da rainha que você comprou lá no seu forno, você já pode ir interagir com elas para que você faça o 100%. E aqui tem um detalhe muito importante, isso aqui é um sistema de escolha e vão ter as receitas envenenadas que eu já vou mostrar a localização para vocês, elas também são necessárias para o 100% e também tem a receita infectada que você já pode fazer o da formiga rainha vermelha logo nesse momento aqui, porém, para o 100% é obrigatório você fazer as receitas do bem no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Pode ser que isso seja modificado futuramente, mas eu acredito que não, acredito que foi intencional deles para você ter uma certa consequência caso você faça o caminho do mal, né? Se você fizer o caminho do mal, você não vai conseguir o 100% naquele mundo, então só faça isso se você já tiver pego a conquista do 100% nota S. Beleza? Então, tendo pego ali as receitas e criado elas no forno, você vai lá na formiga rainha vermelha, vai fazer o acordo lá com ela de entregar esse lanchinho do bem. E assim que você entregar essa oferenda para ela, ela vai te dar uma formiguinha bebê operária vermelha, que vai ser o seu novo pet e com isso você já vai ter a carta dourada dela automaticamente e você também tem que pipar a formiga rainha, marcar ela com o PPR para ter a cartinha dourada dela. Assim também você vai liberar a mutação do embaixador das formigas e com isso vai liberar ali, né, esse slot da mutação que permite você ficar imune às formigas vermelhas, elas nunca mais vão te incomodar enquanto você estiver utilizando essa mutação. Partindo lá para a formiga rainha negra, você vai ganhar a formiguinha bebê também para te acompanhar, o estágio 2 dessa mutação que vai fazer com que as formigas negras não te ataquem mais, não, 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 não. E também a cartinha dela, a cartinha da bebê dourada e a cartinha dela que você precisa marcar para que apareça ali nos seus cartões de criatura. Vale lembrar que quando você faz esse caminho do bem também, você consegue pegar os feromônios delas e com esses feromônios você vai analisar e liberar novas receitas bem legais. A mesma coisa com a formiga rainha lá na toca dela, no formigueiro das formigas de fogo. Você vai fazer amizade ali com ela, vai ganhar a bebezinha de fogo com a carta dourada, vai marcar ela também para aparecer ela dourada nas suas cartas de criaturas, vai liberar o estágio 3 da mutação do embaixador das formigas, que é para as formigas de fogo não te atacarem mais enquanto você estiver utilizando essa mutação. E o feromônio também para você analisar e liberar alguns equipamentos insanos. E por último sobre as formigas rainhas, você precisa encontrar os lanches venenosos, as receitas dos lanches venenosos para poder ter ali mais um requisito do 100% batido tranquilamente também. Não se sabe ao certo se isso aqui é necessário, eu acredito que não, mas eu vou colocar aqui só para a gente deixar completinho essa parte das formigas também e você não ter dor de cabeça nos jardins emixados quando você quiser envenenar elas. Basicamente a primeira receita de envenenamento que você vai conseguir para envenenar a formiga rainha vermelha, você vai encontrar lá no laboratório da fumaça, naquela salinha onde você passa por uns fungos explosivos e tem a ativação de alavanca de uma das portas do laboratório. Você vai precisar pegar ali para fazer o lanche envenenado, o lanche envenenado da formiga rainha negra, você vai encontrar lá no laboratório das formigas negras, na ala B, nessa localização aí que vocês estão vendo, e o lanche envenenado, a receita do lanche envenenado das formigas rainhas de fogo para você fazer no forno, você vai encontrar nessa localização que vocês estão vendo de fundo, lá no formigueiro das formigas de fogo, lá por aquela entrada onde tem um boneco de Yorkage Gurf, bem na entradinha, é o local mais fácil para você chegar nessa receita aí. Então tendo feito isso, você também já vai ter as receitas de envenenamento das formigas rainhas para você fazer no NG+, nos jardins remixados em diante, não faça elas agora se você quiser o 100%. Após ter feito isso, outra coisa que é necessária para o 100% atualizado também é você marcar o corvo nas suas cartas de criatura. Você vai precisar olhar para o corvo ali com o PPR e marcar ele para ele lá para os seus cartões de criatura, isso também é necessário para o 100%, e vale lembrar que a detecção para você marcar o corvo, ela é meio complicada, você tem que chegar mais ou menos perto dele, então se você estiver custando a fazer isso, não ache estranho, realmente está um pouquinho difícil de você pipar ele, porque você tem que estar o mais perto possível, né? Então vai ser um pouquinho difícil mesmo de você pipar ele, pode ser que a gente até melhore isso com o tempo. E aí, uma das coisas mais insanas que está envolvida aqui no 100% também é você encontrar um novo arquivo de história que é sobre o quinto personagem da maleta, uma das teorias mais antigas aqui do canal e um dos comentários mais desejados pela comunidade desde 2020, desde a primeira versão prévia do Grounded. Por que a gente começa o jogo numa maleta com 5 espaços, sendo que são somente 4 personagens, não é mesmo? E aqui nessa localização que vocês estão vendo de fundo, a gente encontra esse arquivo insano com vários detalhes do quinto personagem, falando que ele acordou e viu as outras crianças dormindo, não entendeu onde que ele estava, mas ele não conseguiu acordar elas e ele começou a explorar o jardim sozinho. E aí, galera, deixa nos comentários quem que vocês acham que é esse quinto personagem e agora nós temos esse arquivo aqui dele insano demais, dando esses detalhes. Inclusive, obrigado aí ao Eduardo Ludwig, que estava na live na hora e eles falaram para a gente sobre essa localização na live e isso aqui foi algo totalmente inesperado. Inclusive, do lado da receitinha ali desse arquivo, você também vai ter um novo acessório, um novo Trinket, que é um acessório que quando você bate em aranhas, quando você dá golpe em aranhas, você fica por um breve período de tempo mais rápido, você ganha mais velocidade de movimento ao bater em aranhas. Com esse acessóriozinho de papel aqui ao lado dessa cartinha do quinto personagem misterioso. E aí, agora a gente precisa ir lá no Remix R, onde a gente vai entrar nos jardins remixados para fazer o 100% também. Mas é claro que a gente não vai ativar ele para fazer o 100%. Nós só precisamos liberar algumas coisas dessa região para que o 100% lá na Máquina Misteriosa funcione. A primeira coisa é que para você entrar no Jardim Remixado, para você entrar nesse laboratório dessa tecnologia, você tem que ter derrotado a Aranha Mãe da Sébio, o Louva-Adeus, a Vespa Rainha, e ter feito a defesa final do Geoamatic para você abrir essa porta. Ao abrir essa porta, lá dentro você vai encontrar um arquivo de história que vai dar vários detalhes absurdos, muito legais, sobre toda essa tecnologia nova e sobre toda essa história, inclusive dando a entender que é um outro Endel que começou a criar isso para tentar resolver o problema da secagem e não o Endel da realidade que a gente conhece. Então, isso é insano demais. Além de que, quando você chegar na frente do tanque de energia dessa tecnologia Remix R, você vai liberar um novo local que vai ir lá para a aba dados em locais, lugares e maravilhas. Então, esse local novo do Matagal basicamente é o tanque Remix R e ele precisa para o 100%. Outra coisa aí dentro que também vai ser necessária para o 100% é o novo Skeb Torrado, que são aqueles modificadores de interface para você mudar a cor da sua interface. Nós temos vários Skebs pelo mapa e aqui no canal tem o vídeo atualizado com a localização de todos eles, mas agora a gente tem esse novo Skeb Torrado aqui também dentro dessa localização nova atrás do tanque de energia. Ali você vai encontrar uns pães torrados também, uns negócios bem legais nessa tecnologia, mas se você precisa fazer o 100%, é claro que você não vai interagir com ela aqui ainda. Porém, se você já tiver tudo o que eu falei até aqui e já tiver a nota S do jogo, já tiver o 100% da história, você já pode adentrar nos Jardins Remixados. Agora, tendo feito tudo isso que eu falei certinho para vocês, você já pode ir lá na Máquina Misteriosa que você vai conseguir a nota S, o 100% da história atualizadinho. Lembrando mais uma vez que tem a playlist atualizada aqui no canal com todas as outras coisas que você precisa, mutações, molares, Skebs, tudo, tudo, passo a passo da história e tudo mais. E aqui eu só estou trazendo as adições da 1.4 para você completar isso, caso você ainda não tenha completado. Lembrando também que se você quiser ser mais hardcore e liberar os equipamentos das formigas rainhas infectadas e tudo mais, principalmente da vermelha, que você consegue fazer isso já no jogo normal, você pode fazer isso. A localização da receita infectada para você infectar a formiga rainha vermelha está lá no Laboratório da Fumaça, logo no comecinho daquele tubo rachado, onde você tem uma água ali para você poder fazer o passo do laboratório. Bem no comecinho dele, próximo da sala principal do Lab da Fumaça, você vai encontrar a receita. Fazendo isso, você pode infectar a formiga rainha vermelha já no primeiro jogo, já no jogo normal, sem precisar ir para os jardins remixados. E quando você estiver no Jardim Remixado 1, você vai se deparar com as formigas vermelhas infectadas, que vai inclusive liberar uma nova aba de criaturas no seu espaço, e você vai ter acesso a equipamentos Tier 3 insanos. Mas como eu disse, se você fizer isso na primeira vez e não tiver a nota S 100% do jogo, você nunca mais vai conseguir fazer o 100%, acredito eu, já que quando você interage com o Remix R, ele informa que você não tem volta mais, não consegue fazer. ainda não sabemos como que fica essa questão do 100% nos jardins remixados, mas eu recomendo você fazer ele antes, com certeza, antes de ir para essas realidades alternativas e sem fazer esse negócio que eu falei da infectada e tudo mais. Só faça isso se você já tiver o 100% no jogo. Beleza? Então era isso, galera. Deixa nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o like desse vídeo também, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito. e eu vou ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo. Tchau.